Estamos com a deputada Luana Ribeiro, estive acompanhando aqui a vacinação dos primeiros cidadãos tocantinenses a receber as doses da vacina contra a Covid-19. Deputada, é uma vitória ao povo tocantinense a chegar dessa vacina. Nossa, eu me emocionei muito com esse momento, em presenciar, vivenciar esse momento, essas pessoas tomando as primeiras doses. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, à ciência e ao nosso presidente da república e ao governador Mauro Carlesse, que foi correndo em Brasília buscar as nossas doses. E todas as pessoas, os entes envolvidos, que estão atuando direto ou indiretamente nesse momento. É um momento muito rico para a nossa sociedade. Existe algum cronograma de vacinação nos órgãos públicos, inclusive na Assembleia Legislativa? Olha, nos órgãos públicos não, primeiramente vai seguir o protocolo do Ministério da Saúde, onde as pessoas que trabalham diretamente com a saúde e as pessoas do grupo de risco e os indígenas, né? Ou as pessoas que vivem em aldeia. Então, esse ainda não tem previsão, mas só de ter chegado as primeiras doses, vacinar as pessoas que correm maior risco, inclusive os profissionais da saúde, que trabalham salvando vidas, né? Então, a gente já sabe que vai chegar em breve para outra fatia da população. Deputada, mais uma orientação à população. Tem muitas pessoas nas redes sociais que induzindo as pessoas a não tomar essa vacina, alegando muitas e outras questões. A senhora tem acompanhado desde o início que a Anvisa liberou o uso emergencial da vacina. Qual, assim, a eficácia que foi apresentado e chegou a seu conhecimento? Olha, eu tenho acompanhado e tenho lido muito sobre essas vacinas, né? E a Anvisa jamais aprovaria algo que não fosse eficiente e eficaz. Então, eu confio na ciência e vocês podem confiar na ciência, porque tudo foi descoberto através de muito conhecimento, muito estudo, para salvar a vida da população mundial, né? Que o mundo inteiro se voltou a pesquisas. Então, podem ficar seguros e vacinar. Quem tiver oportunidade, vai lá e corre. Eu ainda não posso vacinar, mas no momento que for a minha, eu estou aqui pronta e esperando. Então, quem pode, aproveita, vai lá e vacina, que você é um privilegiado. Obrigada, Agência Tocantins. Obrigada, telespectadores, internautas e ouvintes. Beijo.